A CIDADE NO BRASIL Temos que voltar Perdemos o controle! Antônia! Não! Eu vou abrir a porta Você vai vir atrás de mim Tá tudo bem Eu sei que você ainda tá aí Eu não vou deixar você Tá bem? Eu não vou deixar você A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.